Música Cortaram árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou o raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou o raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o céu o tronco morreu Ouça a voz de Deus Que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi meu ministério Deus levantar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi na minha saúde Deus tocar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Eu fui uma árvore cortada 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 Eu fui uma árvore cortada